PÍRULAS DE ESPIRITUALIDADE JUNTOS CONTRA O CORONAVÍRUS Como nos lembra o benfeitor espiritual André Luiz, no livro Conduta Espírita, pela mediunidade de Chico Xavier, devemos, em tempo algum, empolgar-se por emoções desordenadas ante ocorrências que apaixonem a opinião pública, como, por exemplo, delitos, catástrofes, epidemias, fenômenos geológicos e outros quaisquer. Acalmar-se é acalmar os outros. A Rádio Rio de Janeiro, em campanha conjunta com o SERGE, recomenda a prece, a atitude solidária e, acima de tudo, a confiança em Deus para a superação dos momentos de crise. Seguir as orientações das autoridades médicas e sanitárias e conjugá-las com a mensagem libertadora da doutrina espírita é antídoto certo contra qualquer pandemia. Uma campanha da área de comunicação do Conselho Federativo Nacional da FEB e da Rádio Rio de Janeiro por dias de resignação e fé. Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor